Música Oi pessoal, meu nome é Lia Bevilacqua e eu sou professora na Famed, na PUC, aqui do Rio Grande do Sul. Minha área de estudo há muitos anos é a memória. Em outras palavras, eu estudo como adquirimos informações, como mantemos essas informações e como recuperamos essas informações, ou seja, como lembramos essas informações. Em relação a esse evento que está se aproximando, o temido vestibular, eu tenho algumas dicas para vocês estudantes e certamente tenho muitas dicas para os pais também. O estudo deve ser em um ambiente calmo, tranquilo, de preferência livre do que nós chamamos na pesquisa de distratores. E o aluno deve tentar focar, focar a atenção no assunto que ele está estudando, deve tentar entender aquele assunto, porque sem entender o assunto é muito difícil lembrar, é muito difícil aprender e lembrar depois daquilo que estava sendo estudado. Em relação aos distratores, mais especificamente, eu não recomendo o estudo com a página do Face aberta ou com o Twitter aberto, porque isso tira muita atenção e a atenção é importantíssima para que aquela informação realmente possa ser armazenada. Então, hoje a minha dica para vocês é essa, mas eu certamente estaria aqui na Feira das Profissões aguardando tanto vocês, alunos, como os pais. É um evento maravilhoso que a PUC proporciona para a comunidade, então apareçam aqui e venham conversar com a gente. Tchau, tchau. Tchau.